Na madrugada desta sexta-feira, criminosos invadiram uma propriedade rural e mataram quatro porcos na Serra Cambará, interior de Vitmarsum, no Alto Vale do Itajaí. Após a matança, os criminosos levaram as carnes e deixaram as carcaças dos animais espalhadas pela propriedade. Segundo as informações dadas pelo proprietário, os porcos que foram mortos pesavam cerca de 130 quilos. Além da carne dos porcos, os criminosos invadiram o escritório e furtaram alguns equipamentos. A Polícia Militar compareceu ao local durante a manhã e realizou diligências nas propriedades vizinhas em busca de informações. Contudo, nenhum suspeito foi preso pelo crime até o momento. Contudo, nenhum suspeito foi preso pelo crime até o momento.